Conheça a seladora a vácuo comercial automática com reservatório da Cetro. A seladora da Cetro é o equipamento ideal para quem deseja iniciar e incrementar a produção do negócio, ou ainda organizar o dia a dia doméstico. Este modelo com design exclusivo e portátil pode ser utilizado no preparo de diversas receitas, mantendo os temperos por mais tempo e conservando o alimento, economizando tempo no preparo e facilitando o armazenamento. Todo o processo do equipamento é realizado com o acionamento de apenas um botão em seu painel para tornar a operação mais prática e completamente automatizada. Assim, você pode regular o tempo de selagem, tempo de aquecimento e optar entre realizar apenas a selagem ou realizar a selagem a vácuo. E a grande inovação do equipamento da Cetro é o seu reservatório removível de impurezas e líquidos. O reservatório é perfeito para trabalhar com produtos com molhos, caldos ou conservas em sua composição. Afinal, ele armazena o líquido excedente do alimento durante a selagem e evita qualquer dano à bomba do equipamento. Dessa forma, você poderá trabalhar tranquilamente com qualquer alimento, sem risco de entupir ou perder a potência da seladora. Com a seladora a vácuo comercial automática com reservatório, você poderá trabalhar com alimentos como verduras, grãos, frutas, queijos, marmitas fitness, molho de tomate, embutidos, carnes, aves, peixes, frutos do mar, conservas e diversos outros produtos. E mais, a seladora da Cetro possui dois anos de garantia e é a única usada, aprovada e recomendada pelos melhores chefes do Brasil. E mais, a seladora da Cetro. E mais, a seladora da Cetro. Encontre a seladora a vácuo comercial automática com reservatório nas lojas Cetro de São Paulo, em Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou na nossa matriz em Bauru, interior de São Paulo. Conte com uma equipe comercial altamente preparada para te atender e recomendar as melhores soluções para a sua empresa. Se preferir, compre pela loja virtual da Cetro e receba produto em qualquer cidade do Brasil. Cetro. Soluções em embalagens.